Fala pessoal, já estamos aqui do Tardessal de Leilhões, do primeiro leilão do Grupo Pimentel, a nova casa do Garanhão, Dom Rochão Eterna Lady, onde hoje aí vamos fazendo mais um grande leilão com a Grécia Leilhões e serão aí 36 lotes espetaculares, o Grupo Pimentel junto com alguns convidados trouxeram aí o melhor da vaquejada do Brasil e também do Quarta Milha Mundial. Então preste atenção, vai lá no site da Grécia Leilhões e aí olha todo o catálogo e a gente vai começar agora com o almoço, aí logo mais às 15 horas, o primeiro leilão Grupo Pimentel. Vou lá no caminhão arrumar, já volto pra cá e aí de vez, em definitivo, a gente já começa o nosso grande leilão. Pessoal, vamos invadir ele aqui nos bastidores e ele acaba de chegar no Grupo Pimentel, tá aqui Dom Apolo Fly, olha lá, aqui é a Rieta, né? Apenas 20 é, que Rieta é essa? Sela do Alemão, Sela do Bruno Silva e ele aqui, ó. Vou colocar pra cá. E ele aqui, Dom Rochão Eterna Lady, o furo de reportagem. Acaba de chegar no Grupo Pimentel. Maior garanhão vivo na história da BQM, mais de 1.800 pontos, três vezes a honra da BQM, que tá aqui de casa nova, Grupo Pimentel, casa de grandes campeãs.